Torcida do Vasco faz festa absurda e inacreditável para receber Paier, o primeiro francês da história do clube. Cara, essa festa aqui, meu irmão, é muito massa. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre a chegada de Paier no Vasco, já saia aqui o nosso perfil se você gosta desse tipo de conteúdo e deixe aqui o seu comentário, será que o Camisa 10 vai fazer história no Cruz Maltino? Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a torcida do Vasco, é uma torcida, cara, de outro mundo, os caras são muito loucos por esse clube. Apesar da diretoria não amar o clube da mesma forma que a torcida ama, como desmandeia os que a gente sabe que tem dentro do clube de regata Vasco da Gama. Mas os caras, mano, os caras são de outro mundo, os caras não abandonam o clube de jeito nenhum, igual também a minha torcida aqui do meu Lion. Veja agora aqui, galera, a chegada de Paier no clube de regata Vasco da Gama, é coisa de outro mundo, velho, olha aí. Gostou desse vídeo? Já saia aqui o nosso perfil, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa festa absurda e já compartilha esse vídeo com a geral. Tamo junto, é nóis, valeu! Tchau, tchau!